Olá pessoal, tudo bem? Eu acabo de receber a excelente notícia do declínio do secretário municipal de educação, o senhor Paul Daniel Avelino, contra a obrigatoriedade da cobrança da vacinação da Covid-19 nas escolas municipais aqui da nossa cidade de Manaus. O cartão de vacinação, ele é o certificado de vacina das vacinas do Programa Nacional de Imunização. A vacina da Covid não está incluída nesse plano e é garantida a todas as crianças o acesso à escola. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta vitória. Quero parabenizar cada um de vocês que se posicionaram de alguma forma nas redes sociais e parabenizar pela sensata atitude do secretário municipal de educação. Nós iremos continuar observando de olho e caso você saiba ou tenha alguma denúncia contra essa cobrança indevida, entre em contato aqui conosco, tá bom? Um abraço!